Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos pra vocês. E olha a informação, reformulação, saiba as possíveis saídas e chegadas do Santos nesta janela. Os reforços chegando e saindo os jogadores do elenco do Santos, porque o técnico Paulo Turra quer um elenco mais enxuto. Tá inchado o elenco do Santos, então vamos saber quem pode sair e quem pode chegar neste vídeo. Mas antes, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, sempre tem informações importantes do Santos pra você. Os jogadores do Santos estão em destaque no mercado da bola e podem deixar o clube nesta janela. O Peixe precisa efetuar vendas pra equilibrar as contas e ir em busca de reforços. Aliás, o Ângelo já tá indo aí para o Chelsea, né? Chelsea pra um valor muito interessante. Muito interessante em que o Santos deve abocanhar aí 60 milhões de reais. Vai ser vendido por 80 milhões, mas o Santos vai ficar com essa parcela aí de 60 milhões. Até o momento, quatro atletas chamam a atenção das equipes, enquanto outros dois também devem deixar o alvo e negro de qualquer maneira. Ângelo é o mais recente. O atacante de 18 anos da base do Santos, joia da base, um dos meninos da vila, acertou a sua ida para o Chelsea. O Santos notificou o Barcelona que possui a preferência de compra do ponta e não vai exercê-la. A proposta inglesa é de 15 milhões de euros, 79,5 milhões de reais. Olha, é uma grana muito interessante para um jogador que vive oscilando. E o Peixe ficará aí com cerca de 85% deste valor, o que dá 68 milhões de reais. Camisa 9 é o próximo. Segundo apurado pela reportagem do Lance, a Lazio da Itália deve fazer proposta pelo atacante Marcos Leonardo. E as cifras podem chegar a 18 milhões de euros, 95,4 milhões de reais. E com estes valores, o Peixe pode considerar a saída do atacante. A também italiana Roma e o Sporting de Portugal se interessaram pelo atleta, mas não fizeram ofertas. E outro atacante também pode estar de saída. Sem muito espaço no time desde o início do ano, Lucas Braga também desperta atenção no mercado. Ele que já foi alvo do Vasco e agora atrai interesse do Fortaleza e do Chicago Fire e dos Estados Unidos. A equipe da MLS tende a oferecer um empréstimo com opção de compra pelo atacante. E a saída 4, outro que pode deixar o clube, é o zagueiro Luiz Felipe. Com apenas dois jogos no ano, o defensor já manifestou desejo de respirar novos ares. Um fato que pode fazer o jogador repensar é que com a chegada do técnico Paulo Turra, Luiz Felipe pode começar a ter mais oportunidades em campo. Segundo o Globo Esporte, o clube também discute a possibilidade de alguns empréstimos para jogadores pouco utilizados, porém com potencial de crescimento e com contratos longos. São os casos, por exemplo, dos meio-campistas Ed Carlos, Balheiro, Ivonei e Balão. E para fechar o sexteto, o Santos aguarda ofertas por Natan e Lucas Pires. Os laterais foram afastados e multados devido à festa que estiveram essa semana, após serem encontrados por torcedores em saída de uma balada durante a madrugada da última terça-feira, dia 27. Em sua coletiva de apresentação, Paulo Turra falou sobre o inchaço do elenco alvinegro e deu a entender que não é contrário a possíveis saídas. Temos um grupo com 38 jogadores no momento para disputar duas competições, uma que se encerrou na quinta-feira. É um grupo inchado e vamos tomar decisões, mas eu não vou de um dia para o outro fazer revolução na parte técnica e tática individualmente, mas algumas atitudes vão ser tomadas. Teremos que fazer algo diferente, que foi o que me foi pedido. Dentro de campo não estava dando certo, mas não inventaremos nada. Temos plantel para isso e podemos tomar outras atitudes, afirmou. E as chegadas? Quem pode chegar no Santos? Internamente, o Santos admite a necessidade de contratar ao menos dois laterais, um zagueiro, um volante e um atacante de velocidade. Segundo o Diário do Peixe, a previsão é que o clube invista mais energicamente na janela de transferências de meio do ano, que se abre agora segunda-feira. Isso se deve à possibilidade de incluir em seu time jogadores da América do Sul, como o zagueiro Lucas Merola, do Huracan da Argentina, e o lateral-direito Lucas Blondel, do Tigre da Argentina. No caso de Merola, as conversas estavam bastante avançadas, mas desentendimento sobre a questão salarial interrompera a negociação. O contrato de Merola com o clube argentino se encerra agora em junho, e a expectativa é que as negociações sejam retomadas. O mesmo acontece com Diego Pituca e Jean Lucas, que possuem salários considerados altos para o atual panorama financeiro do clube. No caso de Lucas, a divisão de salários com o Mônaco também tem sido um empecilho. Quanto a Blondel, a mudança de atitude do Tigre, que alterou os termos do acordo no último minuto, tornou inviável a negociação. O Santos pensa em investir novamente neste jogador. Sem perder tempo, parte da torcida santista já colocou até alguns nomes que poderiam reforçar o Santos, agora que o clube terá mais verba para contratar. Claudinho, por exemplo, é um nome pedido bastante pelos torcedores, tendo em vista que o jogador é cotado no Flamengo, mas custa 60 milhões de reais e torna-se inviável. O Santino colocou no Twitter o seguinte, Santos com aproximadamente 173 milhões com a venda de Ângelo e Marcos Leonardo, o que dá para fazer? Claudinho, 63 milhões, Luan Pérez, 26 milhões, Jean Lucas, 36 milhões, Wendel, 26 milhões, Blondel, 7 milhões, ainda sobra 15 milhões para um ponta. Realidade, cinco jogadores da Série B. Tá aí, outros jogadores citados aí nesse Twitter, por exemplo, foram Luan Pérez, Jean Lucas, Wendel e Blondel. Na avaliação de um torcedor do Peixão, eles custariam bastante, mas com o dinheiro da transferência do Ângelo e do Marcos Leonardo, sobraria ainda 15 milhões em caixa. A verdade é que nenhum desses nomes foram ditos por algum dirigente do Santos, Mas, como não se sabe nada vindo aí da gestão do Santos, a gente faz aí algumas colocações, algumas suposições para ver o que pode acontecer aí com o elenco do Santos a partir da janela de transferências de Julho. Outro nome muito comentado e que inclusive foi oferecido ao Santos na última quinta-feira foi o do me atacante Rodrigo Zalazar. Inclusive, o staff de Rodrigo Zalazar está tentando convencer o Schalke 04 a emprestar o atleta. O clube alemão ainda aguarda propostas para vendê-lo, porém pode acabar aceitando um empréstimo. E com a saída de Bauerman, o Santos vai atrás de um zagueiro para atuar mais pelo lado esquerdo e a preferência será por um canhoto na posição. Ainda mais que Joaquim pode ser negociado nessa janela. O Peixe tentou o Luan Pérez, mas o jogador não gostaria de retornar neste momento. Mas o Santos irá insistir neste negócio. Está aí saídas e chegadas do Peixe. Aqui no canal, Roberto Kodama. Se gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Santos. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama sempre tem informações importantes do Peixão para você. Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus.